Olá galera, Marques da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. E bom galera, como eu falei pra vocês no vídeo de ontem, né tropa? Tinha uma outra base redonda aqui, perto daquela base com raidei de ferro. Só que galera, essa base aqui parece que o cara começou a construir agora. Então eu não sei se vai ter loot, se não vai. Vamos arriscar, né galera? Não vou deixar o cara crescer no servidor. Pode ser um platina que vai me dar trabalho depois, né tropa? Uma base redonda e parede dupla, galera. Olha só, aparentemente parece uma base bem legalzinha, viu? Parece uma basezinha bem legal mesmo, tropa. Bem legal, bem engraçada. Ó, teto duplo, parede dupla. A base bem segura, viu galera? Bem segura mesmo. O problema é que como eu peguei ele construindo a base ainda, tropa, então ele acabou se lascando, né? Aí ó, deixou uma porta e vai direto no loot, quer ver? É, porta dupla. Mas mesmo assim, galera. Ó, colocar aqui em cima eu quebro as duas portas, ó. Meu Deus, platina. Três bombolas quebram as duas portas, tropa. É, platina, ó, nessa você deu bobeira, viu? A base tão legalzinha, tão segura, tão bonitinha e deu uma cagada dessa. Ah, bamba! Quebrou as duas aí, ó. Falei que quebrou as duas, ó. Vamos ver como é que é por dentro. Ó, mais uma porta dupla, boa. Gostei, galera, gostei. Gabinete grifado, ó. Olha aí, o gabinete aqui embaixo aqui, ó, grifado, ó. Rapaz, galera, gostei dessa base. Essa base eu gostei, sinceramente. Ah, bamba! E aí, tropa, o que vocês acham de trazer um modelo de base desse aqui pra vocês? Claro, tem que modificar várias coisas aqui, né, tropa? Ah, bamba! Claro que tem que modificar bastante coisa, né, galera? Mas é uma base muito segura, viu? Aqui, ó, teto duplo, parede dupla. Porta dupla, galera. Uma base dessa que fica bem segura, tropa. Uma base muito boa, galera. Muito boa mesmo pra quem jogar solo aí. Eu gosto de base redonda. Ficaria uma base sensacional, viu? Daqui é porque o Pratinovski não soube fazer, né, tropa? Mas eu que já tenho bastante experiência com esse negócio de construir base no leste, galera. Fazer uma base redonda dessa aqui, ó, parede dupla e teto dupla. Fica muito bonita, galera. Muito bonita mesmo. E segura, né? Que é o mais importante, né, galera? Ela tinha que fazer uma base bonita e não ser segura. E eu sei fazer uma base dessa aqui, tropa, ó. Com certeza muito segura, viu? E outra, galera, a base redonda dessas daqui dá pra fazer várias áreas de PVP, viu? Caramba, gostei, tropa, gostei. Tiro o meu papai aqui fora. Ó, a fundação. Mas como é que ele conseguiu colocar a parede triangular aqui? Será que na fundação triangular tem que colocar, tropa? Bom, não sei. Eu não vou entender muito bem. Caramba, eu não posso ter os PVP, viu? A base é muito legal mesmo. Bom, galera, agora eu vou começar a focar em fazer sala de cartão, galera, que já vai mudar a trade zone ali, tá? Vai dar uma hora da tarde, já vai mudar a trade zone, vai começar a vender famas. E aí o loot da sala de cartão já vem começar a vir loot bom, tropa. Então vamos começar a fazer a sala de cartão agora, galera, focar bastante nisso daí. Porque como eu falei pra vocês, mudou a trade zone vendendo famas, galera. Pode ter certeza, sala de cartão só vai vir coisa boa. Impulsivo você fazer uma sala roxa depois dessa atualização aí, tropa? Impulsivo, né? Depois que tá vendendo famas na loja. Impulsivo você fazer uma sala roxa e não vir pelo menos um rifle, né? Uma arma R aí, uma arma boa. Uma M762, AKM, QBZ, M4, uma C4, rastreador 762, rastreador 556, dinamite, bazuca, roxo de alta, roxo de... Baixo eu acho que eu nunca mais vi, né, tropa? Até porque vem a forma liberada pra você, né? Você não precisa mais aprender. Mas vem a roxo de alta, bazuca, galera. Então a chance de vir loot bom é muito grande, galera. Muito grande mesmo. Uma coisa que eu até agora não achei ainda até hoje, né, tropa? Depois que veio essa tal da ciclonita pro jogo até hoje, nunca achei. Sempre usei ela nos servidores, porém foi comprada, né, galera? Eu sempre compro de alguém que achou. Troco por algum loot, alguma coisa assim, né? Ó, cartão roxo, não veio? Não veio, carambolas. Outra coisa também que eu não vejo mais no servidor, galera, na sala de cartão, em lugar nenhum, na verdade, né? É a desgramada da janela de ferro, tropa. A grade de ferro, não vejo mais. Tem muito tempo isso daí, viu? Beleza, vambora. Tamo lá na bio-reserve agora, a 3D já vai mudar. E tem que ir correndo, galera. Tem que ser um dos primeiros a fazer. Bom, tropa, já mudou a 3D, tô indo lá na bio-reserve aqui agora rapidinho, galera. Tem que ser um dos primeiros a fazer a sala de cartão. Porque se eu demorar, vou acabar perdendo a sala, né? E eu não sei, galera, eu posso estar errado. Mas a primeira sala que você faz, assim que muda a 3D, sempre vem muita, mas muita coisa mesmo, tropa. Depois que a 3D resetou, apareceu a fama, você tá vendo? Você fez a sala roxa. Depois você vai fazer de novo. A segunda vez que você for fazer, já não vem mais a mesma quantidade de loot, o mesmo tipo de loot, né, tropa? Igual veio na primeira vez. Não sei se vocês já perceberam isso também, galera, mas eu percebi isso já tem um tempo. Até mesmo a sala verde, tropa. Ih, não sei não, hein, galera. Será que tem cara aqui? Ó, o zumbi tá morto ali, ó. Ah, galera, eu não sei, hein. Ó, já vai mudar a 3D, boa. É, os caras fizeram igual eu, tropa. Os caras, eu vim aqui pra poder ficar esperando mudar a 3D, só que eu não fui o único, não. Ah, ainda tomei dano, meu Deus do céu. Os caras devem estar escondidos aqui em algum lugar, tropa. Se ele estiver dentro da sala, aí já era pra mim, né, não tem mal o que fazer. Tem que ir atrás de outra sala. Ah, eu tô achando que ele tá escondido ali dentro, galera. Tenho quase certeza que ele tá escondido aqui dentro, ó. Quer ver? Não, não tá, não. Ué. Ah, tropa não tá aqui, não. Ué, tem luxo ali dentro, ó. Vê se fizeram e morreram. Ah, deve ter morrido pra radiação, galera. Meu amigo. O cara morreu pra radiação, tropa. Eu morri aqui embaixo da sala de cartão também, galera. Eu morri pra radiação, né. Aí, galera, mudou a trade zone, ó. Vendendo famas. Agora vamos fazer a sala de cartão, né, tropa. Tem que ser um dos primeiros aí, galera, pra gente pegar só o loot top. Vai, Pratina. Acelera, acelera, bem. Acelera, Pratina. Acelera, bem. Oxi, bugou. Oxi. Ó, a tela transportando pra trás, galera. Desgramado. Cadê a caixa estrela? Não é possível, galera. O cara entrou aqui dentro, fez a caixa estrela antes de mudar a trade zone. Ô, Pratina, pelo amor de Deus, não faz isso não, Pratinovski. Que isso, cara. Eu acho que deu liberação, tropa. Ele não morreu pra radiação, não. Ah, morreu sim. Tá sem máscara. Caraca, Pratinovski. Como é que você faz isso? Já ia mudar a trade zone, Pratina. Era só esperar. O cara fez de sacanagem mesmo, tropa. Não tem lógica, não. Não, Pratinovski. Ficasse escondido, igual o alfa ali, ó. Ah, galera. Eu vou ficar aqui dentro da sala agora, tropa. Eu vou ficar aqui escondido. Já veio o rastreador 556, ó. Se eu tivesse quebrado essa caixa aqui antes, não ia vir nada, tropa. É, galera. Eu vou trazer minha outra conta aqui, tropa. Eu não vou sair daqui agora, não. Pratino, gramado. Depois eu trago outra conta ali, galera. Eu tenho que ir atrás de outra sala roxa. Bom, Pratinovski. Acabei encontrando uma outra base aqui também, ó. Eu acho que esse cara aqui foi um dos que tinha feito a sala lá, galera. Eu não posso deixar ele ficar aqui, não. Porque se... Não, não foi ele, não. Eu não posso deixar a vizinha aqui, não, tropa. Senão os caras ficam me atrapalhando a fazer sala de cartão, né. Eles esperam entrar na sala e vai lá e tira o resistor. Abamba! É por isso que eu não gosto de vizinho perto de mim, tropa. Ih, coitado. Deixou a porta aqui, ó. Coloca no meio e raide as duas portas ao mesmo tempo. Com a mesma quantidade de bomba de uma. Não faz esse tipo de coisa pra tirar o nosso... Abamba! Olha lá, viu? Raidei duas portas com três bomba óleo. E é três bomba óleo pra cada porta. Ah, vamos! O certo é colocar outra porta aqui, ó. Na verdade é colocar parede ali e porta do outro lado, né. Pra não ter perigo. Ô, meu Deus. Ainda tem madeira na mochila? Aqui, ó. Eu tenho certeza que não vai ter luxo não, galera. O negócio é não deixar ele ficar aqui. Opa! Máscara nível 2. Boa! Tô precisando, galera. Tô precisando bastante. Máscara nível 1, galera. Eu nem guardo mais na minha base. Que é onde eu vou fazer sala de cartão que não precisa de máscara nível 2. A máscarazinha normal. Eu nem levo máscara nenhuma. Porque ele não precisa, galera. Máscarazinha... Sem máscara mesmo, você consegue fazer a sala de cartão rapidinho. A não ser que eu for ficar dentro da sala, né, tropa? Lá, escondido. Daí sim. Aí eu pego a máscara. Mas se não, nem pego mais... Nem guardo mais não, tropa. SMG também, que é outra coisa que eu não aprendo. Roupa de ferro também eu não aprendo mais depois dessa atualização. Porque não compensa, galera. Ainda mais se for jogar servidor BLOD ou FURI ali. No segundo dia, galera. Quando der 24 horas. Já começa a vender famas na loja. Você já começa a achar roupa de estilo na sala de cartão. E é só você colocar bastante em sala de cartão e acabou. Você não fica perdendo tempo aprendendo, gastando peças, né. Se eu não me engano, é 2.400 peças, galera. Pra você aprender roupa de ferro. Coisa que no segundo dia você vai achar em qualquer sala de... Até sala verde você acha. Então não compensa não, galera. Compensa mais você começar a esperar as 24 horas ali. Vender famas na trade zone. Começar a fazer sala de cartão roxa. E pegar roupa de estilo ou roupa de titano e aprender. Ah, bamba! Eu no meu caso, galera. Eu particularmente. Eu não uso roupa de... De estilo pra... Quer dizer, roupa de titano pra aprender não. Eu não aprendo. Eu guardo na base. Mas eu não aprendo. Ah, bamba! Porque como eu jogo solo, tropa. É muito difícil você conseguir um... Uma forja ali de titano, essas coisas, né, galera. Ultimamente quem tem forja de titano não vende. Se vender, vende muito caro, galera. Muito caro mesmo. Porque o cara sabe que tá jogando contra ele mesmo, né. Ele tá ferrando com ele mesmo vendendo forja pra você. Igual vender ciclonito. O cara sabe que ele tá ferrando com ele mesmo. Então não compensa vender. E pra quem joga solo, é difícil mesmo que você vai conseguir fazer o tanque, tropa. Você pode até fazer, igual eu sempre faço. Mas só que você vai tomar contra a raid, né. E o vídeo vai ficando por aqui. Valeu e fui!